A coisa que mais impressiona na China é a velocidade da mudança. Eu visitei a China a primeira vez em 1985. As autostradas eram desconhecidas, os carros eram pouquíssimos, a maioria das pessoas deslocava-se em bicicleta. Quando cheguei em 2010, a mudança foi extraordinária. São super autostradas, comboios ultramodernos, centenas de aeroportos e tudo isto se faz a um ritmo impressionante. Quando se chega já mudou tudo de novo e isso foi talvez uma das coisas que mais me impressionaram na China. Há um livro que me marcou muito, que se chama A Peregrinação, de Fernando Mendes Pinto. É um livro altamente ilogioso da China. Este é o livro que eu lhes disse, de um português que esteve na China e que escreve com grande admiração sobre a China. Esta é uma edição do século XVIII, mas há edições atuais. E esse livro influenciou-me muito, talvez, na escolha subconsciente da ida para uma carreira que me permitia viajar e viver pelo mundo. Conhecemos a China através das artes que daí saíram. Como pode ver, nesta casa está cheia de porcelana chinesa, porcelana antiga. Foi um dos grandes fascínios dos europeus quando foram para a China encontrar uma coisa que não existia na Europa. Os europeus não sabiam fazer porcelana. É um biome do século XIX, creio eu. Fiquei a detalhe da ponte. Tem uma cena de palácio, chinês, tradicional, com damas num palácio e num jardim. Devo dizer-lhe que um dos edifícios mais bonitos para mim do mundo é o Templo do Céu em Pequim. É uma das coisas, é a perfeição para mim. Nem é particularmente muito decorado, mas aqueles três telhados que se vão alargando são fascinantes. Há um enorme mercado de rua na China, que se chama mais ou menos Panjaiwang. Mais ou menos, a minha pronúncia chinesa não é muito boa. E eu gostava muito de ir lá de manhã, às vezes fazia um frio, atroz. Os trabalhos em madeira, os trabalhos em pedra. Que são cópias dos pincéis que se usa para escrever, fazer caligrafia chinesa. Também são extremamente bonitos, alguns de cores extraordinárias, em pedra ou em osso. Mas havia coisas lindíssimas. Lindíssimas e era um fascínio passear nesse mercado. Viajei o mais que pude dentro da China. É um país lindíssimo. Uma coisa que pouquíssima gente quer, é o chamado deserto dos lagos. Nesse deserto imenso, com montanhas de areia, há depois uns lagos no meio dessas montanhas. Eu fiz uma viagem, três ou quatro dias, em camelo. Eles tínhamos de levar tendas, instalar-nos, comer o que levávamos connosco. Mas era de uma beleza extraústica. Pessoas amigas que vinham de Macau. E sempre íamos à ópera. Impressionou-me muito pela beleza, em geral, pelo clodido. E pelo tipo das histórias que as óperas representam. A perfeição com que certos gestos são feitos. Portanto, a menina que enrola a manga de vestido. Portanto, tudo isso é aplaudido. Se é bem feito ou mal feito, tudo isso é tomado em consideração pelos especialistas. É mais fácil de sentir, perceber na ópera chinesa, o papel que cada um representa, do que nas óperas ocidentais. Portanto, a China hoje está tranquilamente pronta a ocupar, e já ocupa, na cena internacional, o lugar que lhe corresponde. É a maior população do mundo, uma enorme extensão, um enorme poderio económico, e, portanto, deve ocupar na cena internacional, isso. O governo português sempre reconheceu o lugar que lhe corresponde. Música Música Legenda Adriana Zanotto